O Brasil deu a vontade de nosso Senhor Brasil, pra mim, pra mim, pra mim Ah, é que o dia do passado Tirar a mãe preta do cerrado Quando eu pulo no pangado Brasil, pra mim, pra mim, pra mim Deixa cantar de novo o trabalho Matando em hora de ir pra rua Toda a canção é o amor Vem, pega as mãos pra mim Vem, pega as mãos pra mim Você é meu destino privado O Brasil, pra mim, pra mim, pra mim O Brasil, 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 Brasil Amém.